É importantíssimo em nós!! É importantíssimo em nós!! Bom, valeu, espera! Vamos, vamos. Você tem que levar pra ele, tudo. Boa, não, não. Vai, vai, fewenez! Não, espera aí! loose! ai! Listen it compra my food ja !!!! É verdade, é S.L. É S.L. Que amor! Olha aqui! Ai meu Deus! Olha aqui! Meu Jesus! Legal! Não, deixa ele cortar a roupa aí. Deixa ele cortar a roupa aí. Deixa ele cortar a roupa aí. Vai, Michel! É, Alexandre frota. Esfrota! Espera, Kaique, deixa ele pegar o que dá pra ser com ele, tá? Pega aí! A Mery saiu na foto assim. E a gente falando na natureza. ... ... ... ... Obrigado, Caio! ... ... ... Obrigado.